Será que vai sair ouro dessa vez? Ah, vai ser um corretão aqui agora. Vamos ver, vamos ver. Olha, aqui pegou. Olha a técnica, olha. Olha, pegou. E aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, retornei nesse local aqui, onde encontramos aí as últimas duas caçadas, duas alianças de ouro, algumas gramas de prata. Eu estava usando, utilizando no dia o CTX 3030. E hoje eu trouxe aqui o XP, Deus 2. Tá sujo porque eu estava caçando faz pouco tempo e não limpei. Tá aí, ó. No campo saiu muito bem. Agora aqui na água eu vou testar ele. É o seguinte, ele tem a bobina toda sem fio, via wireless. Então, eu vou precisar conectar esse cabo aqui, ó. É um cabo coxial, como se fosse uma antena. Vou montar aqui. Já volto aí pra vocês. E vamos testar. Ver se o aparelho é bom dentro da água ou não. Algumas pessoas falaram que não se sai bem na água e eu quero testar, tirar a prova. Eu acredito que vai bem, mas vamos testar hoje. Primeira vez utilizando a água aqui, ó. O XP Deus 2. Bom, galera, pode ter tudo montado aqui, ó. Esse aqui é o fone de ouvido à prova d'água. Pode mergulhar até 20 metros com ele. Sem esquecer de colocar esse pininho vermelho aqui, ó. Ele tem um cinza. Quando você for entrar na água, tem que trocar, ó. Esse aqui, ele é resistente à chuva, ó. Esse aqui, ele é para mergulho 2. Beleza? Todo montado. Agora é só sair na busca aí. E aí, pessoal, nosso primeiro achado relevante aqui. Cinco centavos. Cinco centavos. O sinalzinho aqui. Não parece ser promissor, mas... Vamos cavar. Vamos pegar um barrão aqui. E não saiu. Opa! O anelzinho de aço. Detalhado. Detalhado. Tem um coraçãozinho. Opa, caiu. Foi embora. Peguei de volta, galera. Aqui, ó. Anelzinho de aço. Opa! Veio o anelzinho de... De aço. No meio do lodo. No meio do barro. Aí, pessoal. Anelzinho de aço. Bateu 45 no aparelho. Anelzinho de aço. Esse rio aqui, a gente já praticamente limpou tudo, né? Então vai ser bem difícil achar alguma coisa... De valor, tipo ouro ou prata. Mas... Nada impossível. Vamos na busca aí. O que saiu, hein? É essa... Bela porcaria aqui. Um brinco. Um brinco. Quer ver o que saiu no meio aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha, galera. Aqui é complicado escavar, hein? Deixa eu guardar esse brinco. Essa que tirou ouro, pelo jeito. É? Tá me chamando aí pra... Deve ser ouro, né? Vamos ver. Ixi! Ah, nossa, que mais ouro, hein? Ficou lá? Quem achar primeiro é dono. Vamos voltar lá. O que é? Quero ver você achar o lugar agora. Era mais ou menos ali, ó. Era mais ou menos ali. Ali é onde que bate no saco. Sei lá, acharam ele mostrando, galera. Vamos continuar aí. Será que vai sair ouro dessa vez? Ah, vai ser o correntão aqui. Vamos ver, vamos ver. O duro é achar no meio desse barro, né? Ó, ó a técnica, ó. Ó, então pegou. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Quer passar aqui? Passa aqui, passa aqui. Quer ver? Tá aí, tá aí. O que que é, será? Não. Não? Passa o teu pra ver. Pera aí. Passa aqui, passa aqui. Não deu o sinal. Não, olha fora. Cadê? Ué? Tá aqui. Tá aí? Passa aqui pra ver. Show. Ouro? Opa, opa, opa. O ouro bem antigo pelo barulho. Deixa eu ver. Ou é ouro esse negócio aqui pode se limpar? É uma bijuzinha. Porque ele tá pegando um sinal muito forte, Paulo. Olha aí, pessoal. É só limpando pra ver. É que é muito, mas muito antigo mesmo. É, mas tá com cara de bijuzão. É só limpando pra ver mesmo, né? Bem fininha, né? Eu já achei ouro assim, que é... Bem encostrado, né? Bem sujo, porque depende do que que tá por cima. Aham. Olha, ele deu uma limpada fácil. Vamos ver aqui. É, demorou, mas saiu. Anelzinho, galera. Anelzinho de cobre. Anelzinho de cobre. Será que vem o nosso... Deu umas pedronas. Opa, vem o negócio junto aqui, ó. Olha aí, da Leste. Olha aí, ó. De aço, mas com filete de ouro no meio. Opa! Tem a data aqui, ó. 6 de 1 de 2010. Caroline. Caroline. Dá uma olhada aí. É, o marido da Caroline que perdeu, né? Pra mim. Ela derrubou a naga de novo. Vou pôr um sinalzinho aqui, ó. 53. Será que... Será que é o pardinho desse aqui? Olha. Sinal bom, cara. É sinal pra gold. 54. 56. Só que tem muita pedra aqui, cara. É ruim de escavar. Eu tô querendo ir embora, porque tá frio. Galera, mais um anel com filete de ouro. Deixa eu ser aqui, acho que não tem nome. É o anel de aço, mas tem um filetinho de ouro. Olha, Leste. Aqui, a gente se desfaz, o relacionamento é melhor. Joga fora. Galera. Acabando a bateria da GoPro. Talvez vai desligar aí. Ó, tomando o sinal aqui. 65. Mas aqui, acho que é lá. Legenda por Sinal. Obrigado.